Eu sou Aldo Rebelo, ministro do Esporte e apoio a candidatura do Coquinho do PCdoB para a Câmara Municipal de São José dos Campos. E eu estarei junto com o Coquinho para ajudar a transformar São José dos Campos em uma cidade cada vez mais justa e democrática com esporte e lazer para a juventude e para a população.